Fala aí galera, bem-vindo ao canal mais nostálgico do Brasil. Hoje a gente vai bater um papo legal porque tá saindo muita coisa sobre X-Men. X-Men talvez salve a Marvel. Mas a gente vai comentar sobre o filme e também a animação de X-Men 97 que é muita nostalgia. A gente estava acompanhando a live do Grifo, nosso amigo Grifo. Parabéns Grifo, 40 mil inscritos e eles estavam falando de X-Men 97. Não deu pra participar porque eu estava no trabalho, mas agora a gente vai falar um pouco. Parece que as coisas não estão indo muito bem. Então vamos começar primeiro sobre X-Men 97. Então galera, nós temos aqui a notícia de que X-Men 97 Marvel revela trilha oficial e data de estrela da animação no Disney+. Cara, primeiramente já tem uma coisa que a gente tem que ficar com o olho direito aí apontado pra essa animação. É pela Disney. A gente sabe que está sendo uma chuva de lacração em vários personagens. Vamos ficar atentos, pessoal. Temos uma ótima notícia. Se você é fã das animações clássicas de X-Men, A Marvel revelou hoje o primeiro trailer da série animada que será lançado em março no Disney+, chamada de X-Men 97, que todos já estão sabendo. Ela será uma continuação direta da animação lançada em 1992. A gente sabe que é uma continuação direta. Espero que sim. Então galera, vamos acompanhar o trailer. Fique de olho nos próximos episódios. E eles mostram aqui a cena de X-Men 97. Professor Xavier. Esse aí é o momento em que ele está se despedindo, né, pessoal? Porque ele vai morrer aqui. O pessoal começa a chorar, né? Isso aqui aconteceu na animação passada. A gente tem que parar aqui frame a frame, né, para o YouTube. Outra parte legal aqui, isso aí mostrando... Essas imagens aqui já foram mostradas. Isso aqui é do desenho original. Vamos ver a animação, tá? Aí vem um jornalzinho. O que é que diz nesse jornal aí? Mutantes, fashion show. Interessante. Eu quero ver os personagens, tá? Ó, pessoal, aqui a animação... Eu já noto que a animação não está fluída. Está bem devagar. Poucos frames. Animação... É... O desenho está bonito. Mas eu não gosto dessas sombras aí que eles colocam nos personagens. Você nota aí que o sombreamento bem escuro aqui nas partes aí externas do personagem. Fica parecendo aqueles personagens e videogames. Mas, ao meu ver, não está feio. Ainda não está feio. A mansão do professor Xavier. É... E aí nós vemos as sombras do Wolverine, né? Gambit. Eu gostava muito desse personagem Gambit. 97. Aqui, cara, ó. Você percebe esse traço aqui do personagem. Muito escuro aqui, ó. Nas bordas do personagem. Eu não gosto... Não gosto muito. Mas não atrapalha. Ok, cara. Vamos... Aqui a gente percebe aqui quem são os personagens que estão parecidos. Parabéns que eles colocaram o mesmo uniforme. Está bem fiel. Mas, cara. Tem alguns personagens que estão meio zoados aqui. Como a tempestade, cara. A tempestade aqui está... Meio zoado. Não está parecido com o que a gente via em 1997. Cara, é bem difícil de fazer as mesmas coisas. Não é impossível. Hoje nós temos tecnologia. Nós temos tudo para fazer. Ao meu ver, isso aí é um pouco de preguiça. Para fazer o que é necessário para os fãs. Que essa animação, reviver X-Men 97, é para agradar os fãs daquela época. Cara, eu lembro dessa animação de 1997. Era muito nostálgica. Porque era muito foda. Cara, na época a gente só tinha o que? He-Man, Thunder Cats. A gente tinha o que? Um pouco de Tartaruga Ninjas. Aí veio esse desenho aí. Bem adulto. Trouxe também o encontro do Homem-Aranha dos anos de 1994. Com essa animação, que me fez tornar ainda mais fã do Homem-Aranha. E foi a partir dessa animação que a gente foi procurar os quadrinhos. A partir dessa animação que a gente viu quem realmente era X-Men. Cara, que a gente conheceu. Esse uniforme clássico foi o uniforme que a gente conhece de X-Men. Então, essa animação eu acredito que merecia ter um cuidado melhor. Por enquanto tá bonito, mas a tempestade. Não estou gostando desse visual. E aqui, cara, essa dublagem vai ser a mesma dublagem do Wolverine de X-Men Evolution. Eu vou colocar aí o nome do dublador na produção. Mas, cara, ele é o mesmo que faz, cara. O Sylvester Stallone. Vai ser em março. Vamos colocando aqui. Os X-Men estão de volta. Que bom, né? X-Men está de volta. E, cara, provavelmente como o dublador vai ser o do X-Men Evolution. Deve ter ligação com o do filme também. Provavelmente vai ser o mesmo. Olha aqui, cara. Você percebe que a animação não tá fluida, tá? Pra ela se movimentar. Quase não tem frame, cara. É. Você percebe um pouco disso, né, velho? Mas não tá feio, tá? Eles precisam... Um pouco menos de preguiça. Ó, o Wolverine tá bacana, cara. O Wolverine tá bacana. Gambit também. E com essa voz, pô. Essa voz aí. Porque muita gente ia sentir... Tá sentindo falta da voz do Isaac Bardavi. Que era o grande dublador do Wolverine. Mas essa voz aí vai passar tranquilamente. Eu gostava do X-Men Evolution. Acho que... Se você não assistiu, a gente também pode comentar aqui. Pô, gostei disso aqui, hein? Porra, gostei disso aqui, ó. Eles chamando os X-Men, cara. Por que que eu gostei disso aqui? Porque, cara, nenhum filme live action representou bem o Cyclope. Tem muitos fãs de Cyclope que reclamam que o Cyclope não foi bem representado em nenhum filme. Ele ficou meio molengão demais. E aqui, pô, ele é B-10. Nesse desenho, é o Cyclope que a gente conhece. Ele é o líder dos X-Men, né? Nos filmes, nós tivemos a ascensão do Wolverine. E o Wolverine, ele realmente toma a cena nos quadrinhos também. Mas o Cyclope continua sendo B-10, cara. Nesses filmes, ele não tem essa representação forte de liderança, de chefe dos X-Men. E aqui, ele tá chamando... Venham, meus X-Men. Pô, gostei disso aqui, hein? Pô, aí você percebe a aurora, cara. A majestade... A tempestade não tá bacana. Pô, o que é isso, cara? Olha os seus dela, mal feito. Pô, eu tô mostrando na realidade, cara. Eu espero que nenhum cheiroso venha falar aqui. Tá diferente, sim. Você percebe que tá diferente do original. Aqui, os únicos parecidos tá o Cyclope. O Wolverine. O Fera tá legal, mas tá um pouco estranho, cara. Eu não sei dizer o que é. Tá um pouco estranho, cara. Tá um pouco estranho. X-Men 97. Vou passar mais um pouquinho aqui pra ver se tem mais alguma coisa. 20 de março, a gente vai acompanhar. Pô, aí... Aqui, pô... Magneto... Tá... Tá... Cara, é um traço bonito. A gente não pode mentir. É um traço bonito, um traço legal, mas não tá fiel 100% aí... O desenho 97. Ah, mas... Não dá pra fazer. Dá sim, cara. Pra fazer. Falta um pouco de deixar a preguiça de lado. Falta um pouco. As animações dos anos 90, muita gente fala, mas era top. Dos anos 80, dos anos 90. Era muito boa a animação do X-Men 97. Aqui tá diferente. Como eu falo, as bordas bem sombreadas demais. Sombreadas demais. Esses detalhes aqui da... Deixa um pouco... Como se diz. Mal feito. Pra mim, ao meu ver, não tá tão bacana assim. Não tá legal. Daqui, de todos... O que mais me agradou é o Wolverine. Você vê que é aquele tipo de animação que o fundo não tem movimento. Até os jogos de Sonic 2 ali do Mega Drive tem mais movimento do que essa animação. Cara, você percebe isso? Você percebe isso? A animação é parada. É, cara. É bem complicado da gente... É bom pela nostalgia. Mas a gente já tem aqui algumas informações até dos nossos companheiros da Liga Nerdola, pô. Eles tiraram a forma das personagens femininas, tá? Aqui, a tempestade, ela tá sem forma. A vampira também, pô. A gente achava a vampira super gata. Ela tinha muitas formas ali. Fizeram ela bonita lá naquele episódio, naqueles desenhos. E aqui, ela tá reta. A gente tava lá na live do nosso amigo Grifão. E a gente viu isso aqui, ó. Reparem bem aqui, ó. Ela é praticamente sem bunda, né? E a gente vai colocar aí a imagem de como ela era antes, né? Mas, cara. O que é que você acha dessa animação? Vai ser legal? A gente vai acompanhar. Então, cara. A gente vai falar agora do trailer do X-Men, cara. A gente fez um comentário, um vídeo. Mas a galera não gostou, porque eu falei um pouco de lacração. E disse que os argumentos não estavam tão bons. Então, a gente vai falar o básico. Aqui, a gente escuta todas as pessoas. Independente de direita, de esquerda. Talvez ele seja até de direita também. Não tenho gostado de alguns comentários. Mas, cara. Eu vou falar aqui desenhado simples pra você entender. Tem coisas legais, mas não foi tudo isso. Eu sei que o hype tá muito grande pra todo mundo assistir. Mas, cara. A gente tem que ter um pé atrás, tá? Mas, porra. Esse trailer já é o mais visto, superando até o do Homem-Aranha. E o que é que a gente pode dizer aqui, já do início, tá? A gente só vê Wolverine em duas partes. A primeira parte, a gente vê o Wolverine lá com o terno branco de costas. E já sabemos quem é esse Wolverine. Esse Wolverine é dos quadrinhos dos anos 80. Que é o Pet. Em inglês é Pet. Mas, na verdade, o nome dele é Caolho. Que é uma identidade que o Wolverine assumiu ali nos anos 80. E com esse quadrinho, como a gente já sabe, pode ser que eles tragam mais personagens. Então, primeiro ponto. A gente já sabe que vai ter mais de um Wolverine. Precisamos saber se vai ser o Wolverine do Hugh Jackman. Ou vai ter outro ator interpretando o Wolverine. Podem trazer outros personagens para nos surpreender. Porque a surpresa maior, todo mundo já sabe. Nós já vimos aí que vai ser Wolverine e Deadpool. É o que todo mundo queria ver. Wolverine com o uniforme do desenho, como a gente viu aí do desenho de 97. É uma nostalgia. É uma coisa sensacional que vai atrair. O que me atraiu, eu vou gastar dinheiro para assistir isso aí sim, cara. Pode ser que tragam o Hulk. Por quê? Se tem o Pet, se tem o Caolho, tem o Hulk. O Hulk também aparece nesses quadrinhos. Mas talvez seja dinheiro demais para eles investirem em trazer mais outro personagem assim dessa grandeza, como o Hulk. No caso de CGI e outras coisas. Talvez tragam o Professor Xavier, porque já fizeram coisas absurdas com o Professor Xavier em filmes passados. No final, a gente vê o verdadeiro Wolverine de Hulk e Jackman com o traje do X-Men 97. Então, o que é que a gente pode alinhar? A gente pode alinhar que o dublador, não vai ser Isaac Bardavy, que já faleceu, pode ser o mesmo dublador do X-Men 97 da animação. E nesse final tem quadrinhos que a gente supõe que é dos Vingadores, guerras secretas, que pode continuar aí uma sequência com novos filmes. Eu tô no hype para assistir esse filme. Realmente assumem que esse filme é a luz no fim do túnel. Então, galera, essas foram as informações. Espero que você tenha gostado. Deixe o like neste canal, que é o mais nostálgico do Brasil. E a gente tenta trazer as notícias e algumas curiosidades que estão saindo por aí. Até o próximo vídeo com mais nostalgia. E a gente tenta trazer as notícias e as notícias e as notícias.